O nome é o rio, ai, 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 ai Não é pra você Vem com o meu rio, ai, 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 ai Vem me fazer chameio, ai, 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 ai O cheiro me enlodece muito mais Vaz comigo, ai, 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 ai Mas não nos escura porque eu não sei A gente não finge que o meu quero te dar Vamos misturar nossa emoção Pra te amar, 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 amar O que é o que ele não sai O que mexe é doar, tem mais Não sei quem se torna às vezes É o que eu sou o que eu sei Não me unido, ai, 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 ai Eu te amo, ai, 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 ai Não me faz, eu fui, eu fui, eu fui bem, mas Não me unido, ai, ai, ai Não me faz, eu fui, 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 Ai 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 Ai, ai, ai. Nesse.